Fez Só pensou em você Foi demais minha dor Vou Te afastar dos meus sonhos Vou Vou sair do sufoco E Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura De te amar demais A gente Acaba perdendo a Cabeça Em braços errados Filho escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura De te amar demais É que eu estou Vivendo em maus lições São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Vou Te afastar dos meus sonhos Eu vou Vou sair do sufoco Não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura De te amar demais A gente acaba A gente acaba perdendo a cabeça A gente acaba perdendo a cabeça Caem braços errados Vira escravo do amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Nessa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em maus lições São coisas da vida São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Essa loucura de te amar De mais Demais Nem faz Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei